E se conjunto a gente guarda junto, gente? Toalha, conjunto de toalha. Você não usa normalmente a de banho e a de rosto? Então, vamos guardar juntinho? Você vai pegar a toalha e vai dobrar no meio. Vou colocar aqui, ó. Bem no meiozinho mesmo, assim. Vou dar ela de lado aqui, que tá mais fácil de mostrar pra você. Vou pegar um gabarito e vou utilizar ele aqui no meio, assim, pra poder dobrar a minha toalha. Eu vou dobrar exatamente do tamanho do gabarito. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu vier de lá pra cá, que é o que vai acontecer, e sobrar a toalha, olha aqui, ó, tá vendo? Sobrou a toalha. Eu vou dobrar um pouquinho mais pra dentro, assim. Ok? Pode tirar o gabarito de dentro, né? Vou colocar a toalha de rosto. Como é que eu gosto de colocar a toalha de rosto aqui dentro? Eu já gosto de dobrar a toalha de rosto dentro do conjuntinho, como eu gosto de pendurar. Como é que eu penduro, né? Eu dou uma dobradinha aqui e outra aqui. Porque quando eu pendurar, ela vai ficar assim, ó. No banheiro, não é verdade? Aí o que eu vou fazer? Essa toalha de rosto, eu apenas vou fazer o seguinte. Dobrar em três partes. Porque provavelmente, ó, era o que eu imaginava. Ela vai ficar da largura dessa minha toalha de banho. Eu vou colocar ela aqui, assim. Só que eu vou colocar aqui, ó, na ponta. Aí eu venho com isso tudo, dobrando, e fazendo um grande pacote. Esse pacote, ó, fica lindo no teu armário. Você vai ver de frente, assim. Quando você for pegar o conjuntinho, você vai pegar por aqui. E isso facilita demais, porque já tá tudo aqui dentro. Uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Todas juntas, ó. Olha como fica lindo. Fofinho, né? Fofinho, né? Fofinho, né? Obrigado.